Meu nome é Graciele, tenho 28 anos e meu ensino de educação básica sempre foi público, aqui em Minhares, no Espírito Santo. Bom, as aulas de artes a gente aprendia cores primárias, cores secundárias, formas geométricas e desenho livre. A gente também fazia alguns trabalhos de colagem, como colagem de ponta de lápis, colagem de papel. Não lembro da aula de arte ter relacionado com outras disciplinas, ter relação com outras disciplinas, nenhum trabalho, nenhum projeto que a gente tenha envolvido outras disciplinas. As aulas de arte, de desenho livre, eu não lembro se tinha tema, eles não costumavam passar um tema para a gente fazer, a não ser que fosse alguma data comemorativa, que aí eles tinham o tema da data que estava em comemoração. Em relação às datas comemorativas também, a gente pintava já a cópia do Colinho da Páscoa, o Dia das Mães, era uma mulher com uma criança, ou uma rosa, a gente também pintava, mas não era coisa que a gente fazia, era coisa que eles traziam para a gente. Eu só lembro de uma técnica que a professora ensinou para a gente nas aulas de artes, do ensino fundamental, séries finais, que era a técnica do mosaico, que foi até uma aula muito dinâmica, que a gente aprendeu um pouquinho sobre o mosaico. Bom, é isso, a aula de arte basicamente foi isso.